Aqui em Rondônia você fica primeiro com o Sick News e logo em seguida com a série Jezabel. Vamos aos destaques. Tragédia em Ariquemes, duas crianças, 4 e 5 anos, morrem carbonizadas. Obras do Euro seguem ainda na fase das fundações. Hospital de pronto-socorro deve ser entregue em dezembro. Procon alerta para itens na lista de materiais que não podem ser exigidos pela escola. Morre afogado Apolo Herreira, filho do vice-prefeito de Pimenteiras do Oeste. Essas e outras notícias você confere aqui no Sick News. Sick News. Oferecimento, Grupo Aparício Carvalho. A transformação que você precisa começa agora. IG Shopping Porto Velho. O shopping da Zona Leste. Boa noite, Rondônia. E o nosso boa noite vai para você que está com a gente em qualquer canto deste estado. Em qualquer quadrante deste estado. Lá no sul, onde eu nasci, se diria em qualquer parte destes parvos, por onde você estiver, nas coxilhas que você estiver atravessando, cruzando, o nosso abraço. Coxilhas são as pequenas, pequenas elevações, pequenos morros. Sabia? É, elevações geográficas que tem lá em qualquer lugar, mas lá chama-se coxilhas. No alto da coxilhas, Everton Leone, olha o horizonte e vê como é pé no mundo. Por aí vai, foi poeta, né? E agora, para você refletir junto comigo. Vivemos tempos estranhos. Tempos de catástrofes, de guerras. Tempos de tragédias que se espalham pelo planeta. Cada vez mais o mundo chora as trágicas consequências das guerras, com um pano de fundo baseado na busca pelo poder econômico, ou calcado nas diferenças religiosas. O mundo chora pelas vítimas dos tremores de terra, das tempestades, epidemias, acidentes de grandes proporções. Chora pela fome, pela violência. E a gente se pergunta, será tudo isso uma punição divina? Deus estaria permitindo tudo isso porque estamos nos afastando dele? Porque estamos titubeando na nossa fé, fraquejando diante da sedução do pecado? Não estaríamos usando equivocadamente o livre arbítrio que nos foi concedido? Pois é. Vez por outra se chega a ouvir algum tipo de pregação em que o homem, de forma abusada e arrogante, até ignorante, se coloca acima do próprio Deus. Assim, homens e mulheres vão se afastando da figura divina, fraquejam, diante das lutas do dia a dia, e diante de algumas derrotas, vão perdendo a fé. Esquecem que a vida é feita de vitórias, e de derrotas, de provação. Quando ganham, é a obrigação divina fazer com que o destino lhes seja favorável. Afinal, Deus é pai. Quando perdem, Deus nos abandonou. Deus é padrasto. Isso é pura ingratidão. O simples fato de Deus nos ter concedido a vida, é a maior dádiva que poderíamos receber. Bem-aventurados aqueles que sabem agradecer e bem dizer o nome do Senhor. Quem não consegue ver isso com os olhos do coração, é porque da fé se afastou, e a Deus tem-se negado reconhecer. Seguir e lhe ser fiel. E, e nesse vácuo de fé, coincidência ou não, o mundo experimenta trágicos eventos que nos fazem lembrar dele, apelar a ele. Nos fazem sentir a necessidade de orar, de conversar com ele, de nos confessar. Nos obriga a reconhecer que ele é o Todo-Poderoso, e o nosso suficiente Salvador. Afinal, quem poderia nos livrar das tristezas, das tragédias, dos infortúnios, dos revezes, das doenças e epidemias? Quem poderia nos livrar da devastação da natureza, da fúria dos ventos, da ira dos mares? diante de tudo isso, e da opção que temos entre acreditar no falível homem, ou acreditar num ente infinito, eterno, sobrenatural, supremo, onipresente, onisciente, com a mais absoluta convicção e fé. Eu posso afirmar que Deus é o nosso Salvador. Deus é a nossa salvação. E bota a fé nisso. Esse é o nosso SIC News, o jornal que instiga, provoca, questiona, denuncia, e que não perde a fé. Boa noite, minha cara Nátaly Messias. Boa noite. Você é uma mulher de fé, Com certeza sou. É mesmo? Sou, sim. Ah, que bom. É isso. Nunca, jamais, em tempo algum, podemos perder a fé. Isso é verdade. Parabéns. Obrigada. Para você aí de casa, meu boa noite também. Lembrando que você pode interagir diretamente conosco, mandando a sua mensagem no nosso WhatsApp. O número é o 999111111, mas se você quiser, pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece aqui na sua telinha, tá bom? E aí já interage diretamente conosco. Mas enquanto isso, vamos para as notícias. Obras do Euro seguem ainda na fase de fundações. Hospital de pronto-socorro deve ser entregue em dezembro. Segundo o engenheiro responsável pela obra, Ildo Storer, a obra está dividida em quatro fases e seguindo na primeira fase, onde estão sendo trabalhadas as fundações. A gente chama de fase 1 esse trabalho que a gente está fazendo agora para entregar até janeiro do ano que vem as áreas de manutenção. Ali vão ficar a carpintaria, grupo motor gerador, equipamentos da obra. Só que concomitantemente a isso, para as demais fases, que são as fases 2, 3 e 4, a gente já está trabalhando nas fundações, erguendo pilares, dos setores vindouros, dos próximos aí. Segundo o governo do estado, o Euro vai funcionar em regime de 24 horas durante os sete dias da semana, recebendo casos de urgência e emergência e realizando cirurgias de média e alta complexidade, diagnóstico por imagem, internações clínicas e outros atendimentos. O novo hospital vai substituir as funções do Hospital e Pronto Socorro João Paulo II, construído há mais de 35 anos. 400 leitos, cerca de 40 leitos de UTI. A gente vai trazer também setor de imagem, então ressonância magnética, tomografia computadorizada, raio-x. Esse hospital tem a missão de trabalhar com urgência e emergência. Então vai fazer o papel que hoje é do João Paulo. Com a diferença que aqui a gente vai ter 31 mil metros quadrados de área construída. É dez vezes o João Paulo. O lançamento da pedra fundamental para a obra do Euro foi realizado em março de 2022. O consórcio teria o prazo de dez meses para entregar o primeiro módulo da obra. O advogado da empresa responsável pela obra explica o que motivou o atraso e a previsão atual de entrega. Teve um embargo aqui que atrasou a obra em pelo menos 30, 40 dias com a cassação do Alvará. Essa cassação foi feita nas vésperas de um feriado. Foi publicado no Diário Oficial nas vésperas do feriado de 12 de outubro. E aí a gente conseguiu reverter isso aí judicialmente. A gente tinha uma questão ainda administrativa para resolver em relação ao terreno em si. A previsão é que se entregue entre meados do ano que vem até o final do ano, se tiver mais algum imprevisto. A construção está sendo feita por modelo BTS, orçada em 200 milhões de reais. Essa contratação, o contratado que é a Vigor Turé, entra com 100% do capital para construir a obra, para fazer essa obra, realizá-la aqui no estado de Rondônia. E ao final, quando é entregue a Chaves, com os ar-condicionados já funcionando aqui no euro, é que o estado começa a pagar pelo euro, pela obra como assim dito. Então, nesse modelo de contratação, não tem até agora e até o final da obra, não tem nenhum recurso do governo federal. Olha, gente, esta é a obra que certamente a população do estado, não é só de Porto Velho, não, mas está acompanhando e vai acompanhar até o final. Pela urgência, pela necessidade, pela imperiosidade dessa obra. nós sabemos que o João Paulo já há décadas está esgotado. Não tem mais como continuar funcionando e só continua funcionando porque não tem outra opção. Em qualquer outro lugar que tivesse mais hospitais, o João Paulo estaria fechado pela vigilância sanitária, pela saúde pública. embora nós tenhamos que reconhecer que o João Paulo salva vidas todos os dias. Claro que salva o trabalho daqueles profissionais, desde o médico mais importante até o funcionário mais humilde, todos são fundamentais para o funcionamento do João Paulo II. mas ele está já nos seus estertores, já ultrapassou os estertores. Quando a gente chega lá e vê gente no corredor, no chão, é porque alguma coisa está errada. Vai ao hospital privado desse botar um paciente no corredor, no chão, vê se não fecha no outro dia? Vai ver! Lamentavelmente, e a gente só está aqui narrando as coisas. nós estamos ainda, graças a Deus que tem o João Paulo, mas não é mais possível continuar. Então, não há hoje obra mais importante, mais vital e que mais estará sendo acompanhada pela população do que o hospital de urgência e emergência, o conhecido Euro, que se chama assim há muito tempo. E nós aqui, da CIC TV, vamos estar perto, juntos, o tempo todo indo lá na obra e querendo ouvir os seus responsáveis para saber se tudo continua dentro do cronograma. afinal de contas, o caminho foi escolhido, foi esse, para que a obra fosse levantada. Então, a empresa contratada que dê conta dessa grande responsabilidade que tem. Nada. Eu tenho uma dica de lazer super bacana para você aí de casa. Lá no IG Shopping você encontra cinema, praça de alimentação, lojas e muito mais para se divertir e ter momentos especiais com quem você ama. Veja só. Você está procurando um lugar para fazer suas compras, se divertir e aproveitar o melhor da vida? Então, venha para o IG Shopping, o maior e mais completo centro de compras, lazer e entretenimento da região. Aqui você encontra as melhores lojas, restaurantes, cinemas, serviços e muito mais. Tudo isso em um ambiente agradável, seguro, moderno e confortável. Estacionamento coberto e gratuito. Venha com sua família e amigos para o IG Shopping. Você vai se surpreender. Vem para o IG Shopping. IG Shopping Porto Velho, o shopping da Zona Leste. Everton. Muito bem. Vai lá para o IG Shopping, lá na Zona Leste. Aliás, vai gente da Zona Sul, que se desloca para lá, gente do centro que vai para lá também, gente da Zona Norte que vai para lá também, enfim. O IG Shopping atrai gente de todos os quadrantes de Porto Velho, do Candeias, do Jamari, de Itapuando, o resto. O pessoal vai lá e vai conviver. E tem o cinema também que é muito legal, né? Olha aqui, ó, quem está com a gente é o Ilderley Medeiros. Sobre o meu editorial no início do programa, tem gente se manifestando aqui, a vereadora Márcia Socorrista, que é uma evangélica de primeira hora, de primeiro momento, mulher de muita fé. está dizendo assim, ó, boa noite, meu amigo, que lindas palavras, a Bíblia diz em Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Deus está de mãos estendidas para socorrer a humanidade, escreve aqui a nossa queridíssima e atuante vereadora Márcia Socorrista. Quem mais fala aqui, gente, sobre o editorial e a graça se abra lá em São Paulo, estou aqui em São Paulo vendo vocês, fé, sempre muita fé, que é também um dos componentes do meu editorial. A Sônia Dave, boa noite Everton, é a hora do melhor programa, vivemos hoje e últimos tempos e muita gente sem se dar conta que realmente estamos longe de Deus, diz aqui a Sônia Dave, nossa querida telespectadora. O te ouvir aqui, mais gente falando com a gente, agora tem a Renata Moraes, lá em Manaus, dizendo o seguinte, querido, boa noite, estou nesse momento ouvindo daqui da minha casa, os gritos dos torcedores do Flamengo, no jogo que vai começar daqui a pouco, Flamengo e Aldax, lá em Manaus, a Arena da Amazônia fica em torno da Avenida Pedro Teixeira, e ela mora ali pertinho do estádio, então ela ouve da casa dela, a nossa Renatinha Moraes, os gritos da torcida lá no estádio, quando é torcida do Flamengo, pode acreditar que o estádio está lotado, mais gente do que do jogo do Flamengo, só a torcida do Grêmio mesmo, né? Você fez uma cara de quem? Você não acredita no que eu estou dizendo? Não, não falei nada, eu quero te dizer para você não acreditar, porque é uma bobagem que eu falei aqui, segue. Vamos seguindo então o jornal por aqui, morre afogado filho do vice prefeito de Pimenteiras do Oeste. Apolo Herreira, de 9 anos, filho do vice prefeito de Pimenteiras do Oeste, Moisés Herreira Penha, foi encontrado morto às margens do rio Guaporé. Segundo relatos, a criança estava dentro do carro da família, brincando com o celular, enquanto o pai estava trabalhando no sítio. Ao perceber o sumiço do filho, Moisés, juntamente com outras pessoas da família, começaram a procurar a criança pelo local. O corpo de bombeiras foi acionado e iniciou as buscas e no final da tarde o corpo da criança foi encontrado. Apolo Herreira era autista. Olha, gente, é uma tragédia. Aquela região lá do Vale do Guaporé está toda em estado de luto, Pimenteiras especialmente, porque o pai do garotinho é o vice-prefeito do município. E nós aqui nos irmanamos com a família toda, com a cidade toda, com a região toda, nesse sentimento de dor nesse momento. o garoto foi para a água e lamentavelmente acabou sendo vítima de afogamento. As circunstâncias exatas, a gente ainda não tem o que teria efetivamente acontecido, mas eu quero primeiramente agradecer ao tenente Belli, que atendeu a minha ligação, ele que é o tenente do Corpo de Bombeiros lá de Cerejeiras e eu acabei falando com ele, ele nos passou o telefone do tenente Odaír e, enfim, os mergulhadores todos fizeram todos os esforços buscando algo que não queriam encontrar. É bom que se diga. Foi o que eu disse para o tenente Belli, é o tipo da busca que se faz com vontade de não se encontrar o que está procurando, que é o corpo de alguém, especialmente de um menininho. E, lamentavelmente, o corpo do jovem, do garotinho foi encontrado. Então, eu quero aqui registrar o comandante das buscas, o tenente Odaír, os sargentos William e César, o soldado Sampaio e os soldados temporários Joel e Farias. eles que fizeram parte da equipe de buscas que estavam atrás lá daquilo que não queriam encontrar. O comandante do corpo de bombeiros ali da região é o capitão G. Anderson. E, lamentavelmente, essa é a notícia que nós acabamos tendo que passar aqui. Nós lamentamos profundamente o ocorrido. Infelizmente, a gente aqui é portador de boas notícias, mas nós somos também, muitas vezes, portadores de más notícias. O garotinho de oito anos, Apolo Herrera, foi a vítima de hoje à tarde lá em Pimenteiras. Nada. Que tal começar o ano com o pé direito e ingressar em uma faculdade de excelência em 2024? Pensando nisso, a Finca e Faculdade Metropolitana em Porto Velho está presenteando você com a maior campanha de começo de ano que o mercado educacional já viu para os cursos presenciais, exceto o de medicina. Presta atenção nesse recado. Amiga, esse ano é nós na Finca e na Metropolitana. Como assim? A gente? A matrícula sai por 50 reais. Tô passada. E a segunda mensalidade eles dão de presente. Mas só começa a pagar em março? Isso, a segunda é por conta deles. Aonde isso, amiga? 2024 é você na Finca e na Metropolitana. São mais de 30 cursos com condições exclusivas. Mas porra, restam poucas vagas. É, que coisa incrível, gente. Oportunidade única para você começar 2024 investindo nos seus sonhos. Entre em contato com eles, aproveita essa chance para conquistar seus sonhos com a Finca e Metropolitana. Everton? Muito bem, vai lá para a Finca ou então para a Metropolitana. Você vai ver, você vai correr atrás do seu sonho e vai se preparar muito bem tanto na Finca quanto na Metropolitana. Está bem? Olha aqui, tem uma foto que eu quero mostrar para vocês. Quem mandou essa foto para mim foi o Manuel Campos. ele me enviou a foto da sua esposa e aliás é uma foto em que outro dia eu encontrei a dona Yolanda lá no Porto Velho Shopping. Isso foi o que eu acho um mês mais ou menos, menos. Olha como eu estava magrinho ali. Olha como eu estava fininho. Aí veio o final do ano e enfim, e eu já ganhei uns 17 quilos por aí. É, não, exagerei, não é como sempre, tá? Mas o Manuel Gomes, eu quero mandar um abraço para ele e para a dona Yolanda. Quero dizer que foi um prazer muito grande ter ela conhecido, encontrado lá no Porto Velho Shopping e nós posamos aí para essa foto. Um abraço para o casal muito querido que está sempre acompanhando também o nosso Sique News. Eu tenho algumas mensagens aqui também da Alina Gomes. A Alina, o nome dela é Lina Gomes. Ela está dizendo o seguinte, boa noite, senhor Everton, melhor jornal, o senhor, como garoto propaganda da Yang, modeladores, abraço, Lina, participando com a gente. Viu? Estou abafando ali de garoto propaganda da Yang. Quem mais também mandou mensagem para mim foi o Eusébio, lá do Candeias do Jamari. O Eusébio disse assim, ó, Everton e nossa querida Nátaly, confesso que é agonizante ver Candeias do Jamari em processo convulsivo e à beira da morte moral e ética. Espero que com a chegada da vereadora Juscelene, as coisas se acalmem e nossa cidade reencontre o caminho da maturidade e do desenvolvimento. É o desejo do Eusébio e o desejo nosso aqui também. Olha, se depender da Juscelene, eu não tenho nenhum temor, porque ela é uma jovem séria, uma cidadã de respeito e vai também exigir respeito e vai dar dignidade ao cargo de presidente da Câmara de Vereadores de Candeias de Almaria. Eu tenho certeza disso, não que os outros não tenham dado, mas estou dizendo que ela vai dar também. Elane do Candeias também, estamos aqui ligados no Melhor Jornal da TV, essa novela da Câmara e Prefeitura do Candeias está longe de terminar. Aguardamos os próximos capítulos. Maria, chega a dar um arrepio quando a Elane fala desse jeito. Eu já estava doidinho que terminasse logo, mas, segundo ela, vai se espichar. Nada. Vamos lá então. Procon alerta para itens na lista de materiais que não podem ser exigidos pela escola. Segundo Ian Hellman, coordenador do Procon, materiais de uso coletivo e de escritório não são permitidos na lista de materiais escolares, tanto em escolas públicas quanto particulares. A prática é considerada abusiva ao consumidor. A lei fala que não pode ser cobrado materiais de uso coletivo e de escritório. O que seria isso? O uso coletivo é aquele material que vai ser usado para todos os alunos na escola. Já tivemos denúncias, só para dar um exemplo para ficar bem claro, é tipo materiais de limpeza, flanelas, quadros, muitos quadros, tem pessoal que pede quadro, lousa, até isso, em lista de material, já percebemos. e de uso de material de escritório seria canetas, muitas cartas de canetas, resumos de papéis em muitas quantidades, toner, cartucho de impressora, então, assim, são materiais que não podem estar contando porque o consumidor já paga uma mensalidade para as escolas particulares, a escola tem que fornecer isso para o aluno. O PROCON disponibiliza nas suas redes sociais uma lista exemplificada de materiais que não podem ser exigidos pelas escolas. Caso o consumidor se sinta alesado, pode procurar o PROCON de forma virtual ou presencial. Além disso, o coordenador do PROCON afirma que fiscalizações já estão acontecendo em escolas a fim de orientar e por fim a prática. O PROCON começou a fazer fiscalizações nas escolas levando essa lista também para que as escolas já verifiquem se na lista deles tem algo desse sentido ou não e também verificamos no ato da fiscalização se tinha ou não. Não achamos aqui na hora que a gente foi sobre a fiscalização algum desses materiais que poderiam não constar. Então assim, mas se o consumidor verificar mesmo depois que a gente passou que tenha algum desses itens que é de uso coletivo e de escritório na sua lista de materiais escolar pode estar fazendo uma denúncia no PROCON nas unidades físicas ou através do portal que é o procon.regal.gov O PROCON destaca que a prática ilegal pode gerar multa às instituições de ensino. Ela pode ser sanções administrativas que seria a multa então a gente pode se multar inclusive a multa é conforme o porte econômico da empresa então aquela escola que fatura mais alto a multa vai ser mais alta se tiver reincidência também como a gente passou nessas escolas agora então já marcou as escolas que nós passamos caso mesmo depois que a gente passou a fiscalização não encontramos lá mas apareça alguma lista dessa escola a gente verificar que essa escola mesmo ela pode ser residente e pode sim levar um alto de infração do PROCON Olha o PROCON está perfeito é assim mesmo tem que defender o direito do consumidor eu não estou dizendo agora o que eu vou dizer agora aconteceu agora alguns anos atrás nós recebemos aqui denúncia de que escolas estavam exigindo determinado material e ainda apontavam o lugar onde a compra deveria ser feita tipo assim já numa numa estratégia casada com estabelecimentos comerciais ó tem que comprar isso aqui é isso aqui é precisa é dessa vez vão pedir isso aqui mas inclusive vocês podem comprar lá em tal lugar tá bom que vai ter desconto não tem desconto nenhum então enfim isso acontecia eu não quero acreditar que continue acontecendo mas já recebi denúncias não esse ano não ano passado mas num passado não muito distante jogada ensaiada entre escola entre escola e estabelecimento comercial tomara que tenha acabado nada você aí de casa que está precisando fazer aquele check-up está com dúvidas de onde ir na clínica mais saúde você encontra atendimento de qualidade com profissionais especializados para melhor te atender veja só mais saúde a clínica que atende você e sua família hoje a gente veio gravar aqui na unidade da zona sul que está com uma super novidade agora você encontra toda a aparelhagem para raio-x e tomografia é isso mesmo e olha aqui no mais saúde você tem toda a estrutura para atendimentos laboratoriais ultrassom por diagnóstico por imagem tudo para melhor atender você e sua família precisou de atendimento médico e não tem tempo aqui na clínica mais saúde o horário de atendimento é personalizado todos os dias até as 22 horas tem clínico geral pediatria ao sábado até as 18 e domingo para melhor te atender até meio dia o endereço gente é super fácil aqui na 3 e meio com a sucupira no número 2381 a melhor clínica da zona sul é a mais saúde pensou em atendimento médico laboratorial de qualidade pensou em mais saúde não perde tempo agende já a sua consulta com a mais saúde Everton eita mais saúde hein gente aliás muito mais saúde outro dia a Jéssica patrocín e eu vi já tinha terminado o jornal mandou um abraço para a gente ela o Ian seu esposo estava acompanhando o jornal mandaram um beijo para a gente e eu atrapalhado aqui não vi um beijo para ela então eu quero pedir perdão para a Jéssica vi ela aqui agora a minha querida filhada né de casamento e e ela está sempre com a gente acompanhando o programa um beijão para ela e para o Ian obrigado pelo carinho de vocês aí o Edgar Francisco volta a atacar olha aqui ele agora tem umas coisas que ele se contradiz também ele se autodenuncia outro dia aliás foi ontem ou antes de ontem ele disse que estava assistindo o programa na casa dele com uma cuidadora lembra lembro falou não falou falou pois é agora ele está dizendo o seguinte é o que ele fala aqui boa noite Everton inata aquela intimidade aquela velha intimidade estou ligado e abandonado não apareceu nenhuma diarista e já não entendi porque ele citou o nome aqui inclusive né e nenhuma irmã da igreja mas o que tem irmã da igreja com ele acha que a irmã da igreja vai lá com ele rapaz está estranhando essa história meio forçado né a irmã no máximo que pode fazer lá é é orar pelo pelo Edgar Francisco e mandar ele pedir perdão dos pecados né o máximo que vai acontecer abre o olho aí Edgar a Renatinha Moraes está dizendo eu também gostei do editorial está cada dia melhor obrigado minha cara Renata Moraes o César Blau Blau boa noite meu nobre amigo nós estamos assistindo o programa nota 10 e a dona Lilian e o grande César Blau Blau o programa é nota 10 repete ele aqui a Irenísia Martins também está com a gente meu amigo boa noite já estou de volta na nossa Porto Velho João Pessoa é maravilhosa mas aqui é o meu lugar diz a Irenísia agora nem tem graça apresentar esse jornal que a Irenísia está nos acompanhando né obrigado Irenísia se bem que ela nos acompanhava lá de longe também né é o seguinte tem gente que está que está vendo a gente também ah é o seguinte eu quero fazer um registro mostro uma foto aqui doutor Alexandre Leite conhecidíssimo neurocirurgião aqui de de Porto Velho meu amigo aqui há 35 anos no mínimo e embora seja um jovem ainda né e ele ouve o nosso papo de redação no rádio todo dia e hoje eu fui lá com ele para ver o meu pescoço enfim me prescreveu medicamentos mandou fazer exames e ele é um grande profissional tenho certeza que ele vai me consertar né é vai conseguir me consertar se é que tem conserto se é que eu tenho conserto não sei mas vamos ver ele me deu esperança então doutor Alexandre Leite abraço parabéns ele que é um dos um dos sócios proprietários do hospital nove de júlio e que prestigia sempre a gente também a ele o nosso abraço e o nosso muito obrigado e Mina Linda gente deixa eu falar aqui também da Mina Linda tem gente que está participando hoje de novo não não é outra vez mas um novo participante né participando com a gente olha aí ó lá no seu estúdio de edição o Clênio Melo esposo da pastora Sila o Clênio já trabalhou com a gente aqui e ele e ele também é um consumidor da Mina Linda e mandou pra mim a foto então o Clênio pode passar aqui na SIC TV no horário comercial e pegar o seu pacote da água Mina Linda que está à sua disposição meu caro Clênio e você que está me acompanhando manda aí aqui pro nosso WhatsApp coloca na tela aqui por favor Samuel o WhatsApp da SIC TV do Record do 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 SIC News pra que você mandando a sua foto segurando né empunhando uma garrafa de Mina Linda você pode ganhar 12 litros desta água aqui da água Mina Linda certo cada cada vasilhame desse tem 2 litros vale a pena você participar venha brincar com a gente nada os mais de 35 anos de experiência do Sindicato Médico de Rondônia foram fundamentais para ajudar a melhorar a saúde e o bem-estar da classe médica e também da população na região norte e com tanta luta conquistaram mais uma vitória olha só o recado estou muito honrada em compartilhar uma notícia incrível o trabalho do Cimero resultou em uma vitória significativa para todos os médicos de Rondônia do Serviço Público Estadual fechamos o ano com uma grande conquista a qual é um marco para a nossa categoria uma correção salarial a segunda turma especial do Tribunal de Justiça de Rondônia concedeu por unanimidade o provimento ao nosso recurso isso é fruto do esforço coletivo de todos nós que 2024 seja repleto de sucessos conquistas e avanços para todos os médicos de Rondônia que continuemos unidos buscando sempre o melhor para a nossa categoria e para a saúde de todos um feliz ano novo repleto de mais vitórias para todos nós eita doutora Flávia Lenzi presidente do sindicato dos médicos de Rondônia quem está com a gente é o Pedro Paulo boa noite Everton e Nathalie Messias comunicadores felizes hoje amanhã e sempre obrigado Pedro Paulo e também está conosco o Zé Maria Martins que também dizendo que está ligadíssimo aqui na gente abraço ao Zé Maria nada tragédia em Ariquemes duas crianças de 4 e 5 anos morrem carbonizadas de acordo com as primeiras informações uma equipe do corpo de bombeiros foi acionada para o local do incêndio por volta das 9h30 da manhã desta quarta-feira fomos acionados por volta das 9h30 9h40 aqui já no local da ocorrência para atender uma ocorrência incêndio e residência estrutura de madeira então a chama já estava já toda generalizada toda a edificação já estava tomada pelas chamas e já de pronto começamos o combate com o ABT que é um caminhão de 6 mil litros e os demais também que já foram para dar o apoio então o efetivo da guarnição de serviços já começou o atendimento a casa destruída pelo fogo está localizada no bairro São Luís em Ariquemes dentro dela tinham duas crianças que estavam sozinhas uma delas de 4 anos e outra de 5 que não tiveram suas identidades reveladas os responsáveis estariam fora de casa quando foram informadas do caso e ficaram em choque com o ocorrido eles foram encaminhados então para o hospital mais próximo até o momento não há informações sobre como o fogo começou e para conter as chamas foram usados mais de 15 mil litros de água além do corpo de bombeiros estiveram no local a perícia e a polícia militar agora o caso é investigado pela polícia civil gente agora é hora de dor de tristeza de piedade não é hora da gente crucificar ninguém mas nós temos que fazer uma profunda reflexão para que isso não se repita com quem quer que seja não dá para deixar crianças por exemplo de 4 5 anos sozinhas dentro de casa é impossível isso isso pode dar certo hoje pode dar certo amanhã mas em algum momento pode não dar certo como hoje não deu ali com essa família em Ariquedes como eu disse não é hora da gente agora procurar crucificar quem quer que seja deixe as coisas acalmare eu acho que o maior juiz nesse momento é a consciência do pai e dessa mãe e certamente estão se punindo com muita força e nós temos é que orar por eles mas está aí um exemplo que a gente tem que dar triste exemplo para que não se deixe criança sozinha dentro de casa Nathalie Everton você tem recadinho pessoal de casa? tem mas eu não quero dar o recadinho quer não? está rebelde hoje Everton Leone você acha? eu acho tá então só para provar que eu não estou rebelde eu vou dizer o seguinte que na Young Modeladores se celebra a autenticidade tanto de mulheres quanto de homens com peças que não são apenas roupas íntimas são aliadas para destacar a nossa autoconfiança e a saúde olha só o recado e olha só chegou 2024 e você precisa o que? renovar as lingeries não é mesmo? estou aqui na Young Modeladores para falar que aqui você vai encontrar sutiã de base larga que drena o corpo tirando as gordurinhas localizadas e é o único de sustentação verificada pela Anvisa sabe quanto gente? 240 reais viu? além disso aqui você vai encontrar a body que compõe vários looks tá? comprime gordurinhas localizadas e faz uma micro drenagem estou falando de body com tecnologia viu? aqui você também encontra a cinta que são os queridinhos tá? ele diminui o estômago alto barriga baixa os flampos além de aliviar as dores na coluna e corrigir a postura por apenas 429 reais tá? e olha só esse macacão pós cirúrgico na compra desse modelo você ganha uma meia viu? e o melhor de tudo isso é parcelado em até 10 vezes sem juros Young está presente com duas lojas tá? uma aqui em Porto Velho na Avenida Carlos Gomes e também em Ariquemes no IG Shopping e olha só Young a marca que modela em beleza e faz bem vem pra cá vem se cuidar tá? tá aí viu? e olha aqui gente hoje eu quero mostrar pra vocês a minha meia compressora olha só é isso aqui hoje eu falei com o doutor Alexandre Leite sobre isso que ele é neurocirurgião e ele me disse que usa também médico cirurgião e também usa esse tipo de de equipamento né como é que é de essa meia pra poder né eu esqueço que eu tenho essa dormência na perna eu tenho uma alta sensibilidade na perna esquerda pelos problemas que eu já falei e essa meia é o que me segura que faz resistir tá bom pode parar de mostrar minha perna aí tentar pra meia tá bom nada vamos continuando por aqui então que tem mais informação pra você aí de casa que continua acompanhando o SIC News pro com alerta para itens na lista de materiais que não podem ser exigidos pela escola só que essa notícia a gente já deu a gente vai isso outra informação Tribunal de Justiça de Rondônia apresenta plano de gestão para o bienio 2024-2025 O presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia desembargador Raduan Miguel Filho apresentou à imprensa do Estado o plano de gestão para o bienio 2024-2025 onde uma das prioridades é manter um relacionamento aberto e transparente com os meios de comunicação mediadores acerca de projetos e ações do Poder Judiciário Sabemos e temos ciência disso que o Tribunal de Justiça como um todo primeiro grau e segundo grau somos uma grande fonte de informação e de notícia e nós fornecemos o material que vocês necessitam e por isso nós estamos de portas abertas para dar todas as informações que forem necessárias O presidente do TJ de Rondônia destacou durante o encontro que pretende ampliar cada vez mais o acesso a prestação jurisdicional de levar uma prestação judicial ou jurisdicional com maior celeridade nós queremos mostrar o lado social também do Tribunal de Justiça do Poder Judiciário do Estado de Rondônia e emprestar relevantes serviços em várias áreas em ambientes além do processo nós queremos demonstrar que estamos prontos para atender a população no que for necessário e para ampliar a cidadania o presidente do Tribunal de Justiça destacou a importância dos fóruns digitais cinco foram instalados no ano passado e mais três estão previstos para serem instalados neste ano permitindo o acesso à justiça a moradores de comunidades mais distantes o fórum digital é uma forma de você usar o magistrado o servidor o promotor o defensor público ou o advogado à distância só que num lugar em que as pessoas não têm os meios de fazer o contato e o Poder Judiciário criou essa figura dos fóruns digitais aonde o jurisdiccionado se dirige ao fórum digital e lá ele faz contato tudo de uma forma virtual olha o nosso nosso judiciário é é diferenciado mesmo sai um presidente entra um outro presidente no caso estava agora o desembargador Marcos Alaor entra o desembargador Radua Miguel e o trabalho continua cada um talvez tenha um viés um pouquinho diferente do outro mas os princípios são exatamente os mesmos a qualidade vem se mantendo cada vez mais e melhor inclusive sendo exemplo para o Brasil inteiro o nosso judiciário onde como nós temos hoje no país alguns setores do judiciário que são questionados pela sociedade nós podemos mais uma vez dizer e eu sou incansável de dizer isso que o judiciário de Rondônia é exemplo para o Brasil inteiro e não sou eu que digo isso não são os próprios judiciários é o próprio CNJ que entrega para o judiciário de Rondônia o título do melhor judiciário e isso isso não é pouca coisa não quando nós temos estados poderosíssimos São Paulo Rio de Janeiro Minas Gerais Rio Grande do Sul Paraná e o judiciário de Rondônia suplanta a todos eles em eficiência eficácia em celeridade e em tecnologia tem mais outros quesitos que a gente poderia citar aqui mas só para ficar nesses aqui nós já podemos dizer que nós estamos muito bem do nosso judiciário pode melhorar? claro que pode melhorar tudo na vida pode melhorar mas o trabalho que vem sendo feito e isso deve-se não só ao seu presidente de plantão mas deve-se aos desembargadores aos juízes aos servidores do nosso judiciário que são excelentes também e todos aqueles operadores do direito que transitam por ali minha cara Nátaly Luiz Cias agora a gente vai para um breve intervalo e já já a gente volta com mais notícias não saia daí seu olhar merece um cuidado especial no hospital de olhos eloso você encontra tecnologia de ponta profissionais excelentes e até aplicação de botox para realçar sua beleza agende seus exames e consultas pelo 0800 333 3040 é grátis e também funciona com o WhatsApp olha só na capital no interior não se tem nada igual veio fazer a diferença com todo seu primor modernidade muito trabalho e dedicação a clínica cresceu e se tornou um grande hospital 0800 333 30 40 para que seu olhar seja maravilhoso hospital de olhos 0800 333 30 40 para que seu olhar seja maravilhoso hospital de olhos 0800 333 30 40 para que seu olhar seja maravilhoso hospital de olhos zeloso conte com a excelência do hospital de olhos zeloso presente em porto velho e agora também em gare quentes vamos para os nossos recadinhos o linguista deixou um recadinho aqui para a gente do que ele falou o linguista sempre muito simpático meu amigo Everton estou ficando preocupado com você uai se tirar toda a sua roupa o que vamos encontrar primeiro o corpete depois a perna o que será que tem mais o cachê deve ser bom para um manequim como você o linguicinha não vai encontrar mais nada viu acabou vamos lá abraço meu querido amigo Carlos Henrique Alves Toninho mandando pastor Everton Macedo muito boa pregação não foi perfeita porque eu esqueci de mandar você colocar o copo d'água sobre a televisão mas se não teria sido perfeito valeu Toninho abraço aqui é o pastor Everton Macedo orgulhosamente boa noite Everton gosto da reflexão que você sempre dá no início do programa continue assim Elizabeth do bairro Teixeirão finalmente alguém que gosta obrigado Elizabeth obrigado pelo carinho que aqui eu só levo vai boa noite Everton Leone poderia mandar um abraço para meus pais Mário Kashimoto e Sandra eles são seus fãs e te acompanham todos os dias mas com o prazer seu Mário dona Sandra um grande abraço para vocês obrigado pelo carinho para Juliana também os meus cumprimentos e meu boa noite para ela e muito obrigado pela audiência de vocês boa noite Everton Leone sou de Rolim de Moura parabéns por esse magnífico jornal forte abraço para você que está linda essa apresentadora aí do seu lado obrigado é o Antônio olha só ele está romântico hoje é muito bom tem mais recadinho acabou tem mais boa noite meu nome é Carlos Abreu sou acriano mas estou morando em Ariquemes há 11 meses gosto muito do programa vamos lá vamos seguir é o Carlos Abreu e o senhor acabou acabou o horário chegando ao fim chegando no finalzinho não dá para botar mais um 5 não tem tanto recadinho para dar tinha nossa então tá seja feliz hoje amanhã e sempre guarda para amanhã esse recadinho aí tá bom não apaga não dá um jeito de guardar para amanhã todo mundo merece um lugar ao sol aqui nesse programa eu vocês podem desculhambar mas eu ainda defendo o nosso um lugar é um lugar o nosso é a quem o que o o Obrigado.